E a condição, naturalmente, está com muita que a casa tem direito de educação e não por queda sem reales. E se a gente está chegando, a gente pergunta de maior parte que a gente diz, nós queremos oferecer homeschooling. Nós já temos contato, nós estamos dispostos para pagar para só a hora que prestam a vida acessível, tem diferentes ofertas em todo o mundo para o que está homeschooling. Mas, a gente me pergunta, é muita que está inscrito na escola? Porque se a gente compra para esse homeschooling automaticamente, não está escrito em muita escola? Nós temos que responder, não. Então, um muita, uma vez que a gente está escolar aqui, a gente está inscrito na escola, apesar de que é maior na azor, para que tenha homeschooling na casa. que é maior na azor, que é maior que nós estamos compreendendo, que é maior que a gente está em saúde, para que nós estamos em primeiro lugar, e, por isso, que é o tipo de combinação aqui, que é possível. que é maior, que é maior que a gente está tranquila, se a gente não está apresentando na escola e está ralhando homeschooling, para garantizar, e sei que a gente está inscrito na escola, e se para qualquer circunstância que a gente já muda no futuro, com a situação para o que está a Covid-19 normalizar, e agora eu estou seguro que é muito, está inscrito e tem lugar na escola. e também nós está implementando, a gente está aqui, e algum dia mais está aqui, com o curso de IPA, para nós maestros, também está melhor preparado para ofrecer a ensinada digital, que é uma maior visa que é para a sua casa, por motivos de segurança, e muito, então é hora aí, é por acercar o cabezante da escola, e o maestro da escola, para garantizar, que é muita, ensinança na casa. E hoje em dia, tem um meio, que é para usar, para ter menos material, para chegar a muito, via WhatsApp, via e-mail, e outro meio, digital, assim que é muito, que ela vai dar mais, no caso, mas não um maior, não tem mais. não be elbow, não é isso, não é? não é?